Música No bloco anterior tomamos contato com a realidade da reciclagem no nosso país e conhecemos a cooperativa dos catadores de Ribeirão Pires Vamos voltar a cooperativa onde chegam diariamente montanhas de garrafas PET Música A garrafa PET a gente corta ela aqui assim, tira um fio até os ombros, o fio faz o varal, a bunda da garrafa faz aquela escova convencional os ombros dela faz a vassoura e a tampinha faz ela de volta e o roto também. É o único material da Petrobras que ela é aproveitada 100% Música A garrafa PET ela é beneficiada, ela tem um valor mais agregado, que se tivesse um jeito e tivesse um galpão mais mais gente para trabalhar com a gente esse material aqui, do jeito que está aqui, a gente vende para casar R$ 1,80, se ele beneficia a gente vende a R$ 4,20 A gente produzir coisas para melhorar a nossa vida, para a gente ter mais conforto é melhor, nós temos que ter um equilíbrio, e aí o equilíbrio esse é o grande dilema da sociedade, que é como equilibrar, porque você tem que equilibrar e aí você tem que produzir o suficiente a reciclagem, o lixo tem que produzir o suficiente o alimento também está no mesmo patamar, nós também desperdiçamos muito alimento, a quantidade de alimento que se desperdiça dá para alimentar toda a África no mundo, então nós estamos falando desse tipo de coisa, o lixo também está no mesmo patamar, então nós vamos ter que ter aí um desafio para as próximas gerações, grande, de um pacto de um mundo que nós queremos e para isso cada um vai ter que fazer um esforço, e se não for um esforço pela consciência, eu também acho que vai ter que ser um esforço, se não for um amor que a gente fala, vai ter que ser na dor produzimos 240 mil toneladas de lixo por dia no país, apenas 2% é reciclado a situação do lixo doméstico é crítica 88% nem chegam perto da reciclagem e vão direto para o aterro sanitário no Brasil a gente recicla muito pouco a gente recicla, por exemplo aqui no ABC a gente recicla 2% do lixo, isso é quase que uma média geral no Brasil também, se for em São Paulo é isso, você vai pegar um pouco mais lá em Curitiba, em Belo Horizonte, que são experiências mais antigas, mas é muito pequeno e cípido no Brasil recentemente o Brasil caminhou nisso quando aprovou a política nacional de resíduos então um pouco depois o Brasil aprovou uma lei que vai discutir, que vai ser implantada a responsabilidade compartilhada onde, então foi em agosto de 2012 nós estamos em 2014 então existe um cronograma de metas de fases para chegar em cada um então desde a pessoa que consome o produto quem produz, quem distribui vai ser responsabilizado para diminuir a questão de resíduos A Europa recicla entre 40% e 50% do lixo o país campeão é a Alemanha a alta produção de bens duráveis faz o lixo ser mais facilmente reciclável lá a maior parte da coleta é mecanizada no Brasil apenas 2% do lixo é reciclado no nosso país o descarte maior é lixo orgânico aqui o lixo reciclável gere emprego a pessoa sai com seu saco, põe dentro de um tambor e tem lá um duto que suga aquele material que já vai cair num outro ponto lá que só vão pegar e vão colocar numa máquina que vai compactar por que a Europa faz isso? porque a condição de vida de uma parcela da Alemanha da Holanda não tem lá uma grande Suécia não tem miseráveis e pobres desempregados como tem aqui no Brasil então quando nós estamos nesse assunto se é caro ou barato realmente é 15 vezes mais elevado fazer coleta seletiva mas o resultado que a coleta seletiva gera na economia é muito grande dados do IPEA apontam que nós perdemos por ano 9 bilhões por não investir na reciclagem as sacolinhas plásticas dos supermercados renderam muita discussão no país saíram das esteiras, forçaram o uso de sacolas retornáveis e agora estão de volta será que ela é a grande vilã? para o ambientalista Moacir Gadotti escritor de vários livros sobre sustentabilidade e presidente de honra do Instituto Paulo Freire a volta das sacolinhas é um retrocesso as pessoas que estavam numa linha numa marcha a favor da defesa do meio ambiente foram de certa forma freadas nesse seu ímpeto de melhorar a vida no planeta e eu reconheço isso como um retrocesso apesar das sacolas plásticas representarem uma pequena parcela do volume total de lixo descartado para o ambientalista elas representam um modelo de consumo desenfriado que precisa ser combatido o que está em causa não são as sacolinhas o que está em causa é o modo pelo qual produzimos e reproduzimos nossa existência no planeta no próximo bloco vamos ver quem já recicla e aprender como descartar de lâmpadas fluorescentes a pilhos e baterias o que eu faria para aumentar a reciclagem eu investiria numa coisa que a gente sabe que serve para várias coisas que é a educação blasfinga e Legenda por Sônia Ruberti